Amigos do Portal JC, 24 horas, boa noite. Gente, nesse momento aqui na cidade da Tibera Nunes, encontram-se vários motociclistas, até praticantes de trilha. Porque hoje à tarde, durante o abril, um dos integrantes dessa equipe, dessa turma, faleceu. A informação que nós recebemos ainda é superficial. Tudo aconteceu em uma barreira policial, onde ele foi alvejado. Ainda não conversamos com o integrante da polícia e a família. Claro que também não conversou. E as informações ainda são muito superficial. Mas o nome do jovem é Agno Santos, 21 anos de idade. Trabalhava numa oficina de motos, no Marciano Motos. E os colegas deles estão aqui demonstrando uma revolta pela morte do rapaz. Nós não temos ainda informação com entrevistas. Não entrevistamos ninguém da equipe médica, ninguém da família e nem da polícia. Mas, de qualquer maneira, de maneira superficial, são essas as informações. A gente vai tentar um contato com o pessoal da delegacia. E, com certeza, deve apurar o caso. Para que a gente possa manter vocês bem informados. Muito obrigado a cada um de vocês. A gente percebe aí a revolta dos colegas, né? E eles estão revoltados com a atuação. Também nós não conversamos com eles. Porque a gente vai tentar falar com alguém da polícia ou com o pessoal da delegacia. Polícia militar ou polícia civil. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus deve ser a todos nós. O portal Jantar 124 horas com você. O portal Jantar 124 horas com você.